Ele não é nenhum menor de idade, sabe o que está a fazer, está a seguir o caminho que ele acha que é o correto. Eu, como membro do partido, o que tenho a fazer é cumprir com os estatutos. Os demais membros do partido, o que tenho a fazer é cumprir com os estatutos. A Renamo, como um todo, o que tem a fazer é representar os interesses dos moçambicanos, que estão ávidos por uma alternância governativa. Então, devemos nos concentrar naquilo que interessa a maioria dos que é o povo moçambicano. As constatações foram levantadas momentos antes do arranque do 6º Conselho Nacional do partido Renamo. A Renamo A Renamo A Renamo